Fala pessoal do canal, tudo beleza? Hoje eu quero contar um carro em especial, filho único da Andorinha Um Caio Giro que fez parte da frota da empresa Vamos lá então? Fala galera do canal, tudo belezinha com vocês? Tudo tranquilo aí? Bom pessoal, hoje eu quero falar de um carro único, filho Que foi o principal responsável por vir mais carros para a empresa Andorinha de Presidente Prudente Mas antes de contar um pouquinho sobre como é que foi esse filho único aí O Caio Giro 3600 Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem neste canal Ativar as notificações E deixar a sua curtida aí que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento deste canal Eu estou experimentando bastante aqui, tem um plástico aí Então vocês vão reparar o barulho, tá? Bom pessoal, passe também nas minhas redes sociais Meu Facebook e Instagram Onde sempre estou postando alguma coisa por lá também Beleza? Então vamos contar um pouquinho a história para vocês desse filho único Que fez parte aí da empresa Andorinha Pessoal, antes de eu começar a contar essa história para vocês Já fiz um vídeo falando sobre a história do Caio Giro, né? Vocês estão vendo o card aí em cima Vocês podem estar aí no live verificando a história um pouquinho da Caio Juntamente aí com um Caio Giro que eu fiz um vídeo da Tiki Onde eu conto mais ou menos como é que foi a criação do Caio Giro aí E sua principal finalidade Beleza? Bom, então vamos contar a história para vocês desse Caio Giro O Caio Giro 3600 com o prefixo 5269 Foi fabricado em 2003 O carro vinha sobre o chassi Scania K724 Com a potência de 360 cavalos E foi comprado em 2004 pela empresa Ele tinha a configuração 6x2 E ele era o filho único da Andorinha Que comprou esse veículo aí apenas para testes e analisar se era bom ou não Ele era carro da exposição da Caio Na época ele vinha com 42 lugares E ele chegou a ser pintado na pintura padrão da empresa Pois quando começou a rodar fazendo a linha Depois ele recebeu outra pintura do fretamento Que eu acho mais bonita do fretamento do que a da regular Depois ele recebeu outra pintura de fretamento Dando linha que tinha por exigência da Artesp Ele ficou para o serviço de fretamento da empresa Que é quando faz turismo ou algum serviço para algumas empresas Que sempre pega alguns carros aí A pintura e o carro era para o fretamento Inclusive com adesivo da Artesp Com o F em cima Aqui tem no para-brisa Tem o F de fretamento E o R de rodoviário Mas em épocas quando a demanda de passageiros era alta Nas épocas de feriados O carro é escalado para rodar em linhas estaduais e interestaduais A empresa Andorinha possui dois tipos de pintura tradicional Que é usado nas linhas regulares E da Artesp O Caio Giro costumava muito fazer a linha Maringá no Paraná A Presidentes Prudente em São Paulo Depois que o teste terminou Andorinha aprovou o veículo Pois ele era muito admirado Perdão E elogiado pelos passageiros e também pelos motoristas Devido a esse enorme sucesso A aprovação da Andorinha Então resolveu comprar duas unidades do Caio Giro 3600 Porém sobre o chassis Mercedes-Benz e não sobre o chassis Scania Os carros eram nos modelos da Mercedes-Benz que vinham o A400 RSE E quatro unidades do Caio Giro 3600 Toco Sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS Ele também comprou 30 unidades do Caio Giro 3200 Que vinham também sobre o chassis Mercedes-Benz OF 1418 O Caio Giro da Scania e da Andorinha Depois de receber a pintura de fretamento Fazia muito fretamento e turismo Principalmente a Aparecida do Norte Os romeiros que iam lá em Aparecida do Norte Depois de ter ficado até 2015 Ele foi vendido por uma empresa particular Que se chama ALD Plus A saída da Andorinha Então vamos conhecer um pouquinho esses carros Esse carro, né A sua pintura de fretamento E a pintura Que fez parte da Andorinha A tradicional E a pintura de setembro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.